E aí de casa, muito boa tarde, porque está no ar o nosso Tamba, o Esporte. A gente começa já falando da Série C do Brasileirão, no Estádio Almeidão, aqui na capital. O Botafogo recebeu o Juazeirense. O Belo precisava só de um pontinho, né, para garantir a classificação para a fase de mata-mata. Esse pontinho veio, só que muito suado, porque a equipe baiana veio disposta a lutar até o fim. A noite do sábado foi de jogo em casa para o Botafogo da Paraíba. O alvinegro da Estrela Vermelha sabia da responsabilidade. Tinha que pelo menos empatar para conseguir passar para o mata-mata do acesso. O jogo da 18ª rodada foi contra a Juazeirense e começou meio morno. As primeiras investidas vieram do Cancão, que precisava vencer a partida para fugir do rebaixamento. Mas aos 28 minutos, um dos primeiros lances com o Belo veio aos pés de Nando. Mas o camisa 9 furou e o zagueiro Gladstone chutou para fora. Para a delírio da torcida. Dali para frente, pelo menos no primeiro tempo, nada tão emocionante. Depois do passe de Marcos Aurélio para dentro da área, o zagueiro do time baiano empurrou para as próprias redes. Belo 1 a 0. Depois do primeiro gol, o time do Botafogo cochilou na partida. E viu Júnior Tardelli chutar sem chances para a Emerson, para empatar o jogo. Tudo igual no Almeidão. Após o susto, o alvinegro voltou a pressionar a Juazeirense. Aos 30 minutos, mais um escanteio batido por Marcos Aurélio. Nando se antecipou a defesa do adversário e fez 2 a 1 para os donos da casa. O Belo estava empolgado. Avançava em busca de mais um gol. Mas viu a Juazeirense crescer na partida após as substituições. Já no fim do jogo, mais uma vez o atacante Júnior Tardelli balançou as redes e fechou o placar do jogo. Botafogo classificado, 2. Juazeirense rebaixada, também 2. Um ponto que nos classificou, isso é fundamental, percebi após o jogo no semblante dos atletas. Até um ar de descontentamento por não ter ganho o jogo. E ressaltei, rapaziada, a gente está classificado. O primeiro jogo do mata-mata vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um adversário conhecido do técnico Evaristo. Eu fiz um jogo treino contra o Botafogo quando eu estava no 15, na pré-temporada. Conheço alguns jogadores, conheço a característica do Léo Condé. E 180 minutos. Inicia aqui e termina lá. Temos que ter a vantagem, tirar essa vantagem. Acredito que um resultado simples em casa é uma vantagem. O que a gente não pode é não conseguir essa vantagem de um resultado simples. Quando você tem o primeiro jogo em casa, você tendo a vantagem simples, você sai numa estratégia bem definida fora. O Botafogo é um time perigoso, que joga de retomada também, marca baixo e sai em velocidade. Tem alguns jogadores que jogou comigo, o Caio Danta jogou comigo no Guarani. Perigoso, está sendo artilheiro da equipe. Pimentinha de velocidade. Alguns jogadores que estão bem encaixados no conjunto pelo tempo de jogo. Mas nossa equipe também é uma equipe muito consistente, muito experiente. E digo que quem estiver mais concentrado, mais inspirado, entusiasmado e errar menos em 180 minutos, consegue o acesso. O desafio agora vai ser ainda maior, vai encarar o Xará Botafogo de São Paulo. E pelo grupo A, salguei.